Olá, no nosso vídeo de hoje, a palavra que eu tenho para nós é falando para que nós não demos brecha para o inimigo. É isso mesmo. Em vários vídeos, se você está nos acompanhando todos os dias ao meio-dia com essa palavra de fé e esperança, eu falo para mim e para você que nós temos que vigiar o tempo todo, pois o inimigo está espreita para poder atacar a minha e a sua vida. E assim como Davi não deu brecha para Golias, sabe por quê? Quando Davi acertou aquela pedra lá no Golias e o Golias caiu, o Davi não ficou pensando assim, será que ele morreu, será que ele não morreu? Ele pegou a sua espada, subiu em cima do Golias e fincou a sua espada e assim ele teve certeza de que Golias estava totalmente derrotado. Nós também devemos ser assim, principalmente se você está lutando contra um determinado vício, porque Jesus, ele é maravilhoso para nos ajudar a vencer todas as nossas dificuldades, mas precisamos vigiar para não cair novamente em tentação. Se você conseguiu se livrar do vício do cigarro, do vício da bebida, vigie, vigie, cuidado com as pessoas com quem você convive, cuidado dos lugares que você frequenta, porque às vezes você pensa assim, Ah, eu estou livre, eu já não vou mais cair em tentação, eu sou forte, mas o inimigo ele é astuto, ele vai me rodear, ele vai te rodear, porque ele sabe onde é o nosso ponto fraco, e ele vai fazer tudo para que nós voltamos a cair em tentação, porque o inimigo ele não quer ver eu e você feliz, A felicidade dele é a nossa tristeza, a alegria de Satanás é a nossa derrota, por isso precisamos estar atentos, por isso precisamos prestar atenção aonde estamos indo, quais lugares temos frequentado, com quem a gente tem andado, para que não caiamos em tentação. É fácil? Não, é algo que tem que ser diário, por isso que o Senhor tocou no meu coração para todos os dias ao meio-dia vir com esta palavra de fé e esperança, para ajudar a mim e a você nessa caminhada, pois todos os dias precisamos levar os nossos pensamentos ao Senhor, que é de onde vem o nosso socorro, e ficar atentos, para não cair em tentação. Que Deus te abençoe, e eu te aguardo amanhã, ao meio-dia, com mais uma palavra de fé e esperança para nós.